O que é que você está falando? Que história é essa de esterilidade? Do que você está falando? Não se faz de sonsa, não. Ele me falou antes de morrer. Meu Deus do céu. Que eu não sou seu filho, eu já sei. Agora eu quero saber como é que eu fui adotado. Fala, Erelice! Fala! Me espera. Me espiro! Me ouve, pelo menos, o que eu tenho a dizer pra você? Ou você fala pra mim o nome do meu pai, da minha mãe, o lugar onde eu vim, ou eu não sou mais seu filho. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou falar como? Se eu já disse que eu não sei. Eu não sei. Você não sabe. Não sei. Eu vim do nada. Eu fui entregue na sua casa. Tipo uma pizza, um delivery. Não, não. Você acha que eu sou burro? Eu sei que você acha que eu sou burro, mas eu não sou. Eu não acho. menino, aqui, deixou o celular cair, aqui, ó. Não, não, não. Vai correr, não. Foi o garoto que deixou o celular cair. Eu não fiz nada, amor. Oh, 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 oh. Larga ele, ei, ei. Ele não é bandido, não. Ele está comigo. Eu não fiz nada, não. Eu estou falando, ele não roubou nada, não. Foi o garoto que passou. Eu estou falando, ele não é lacrão. Christopher, a brincadeira é essa. Não é brincadeira nenhuma, não. Eu sou seu irmão. Tu pode ficar na miúda, que aqui não tem última palavra não, tá ligado? Tua hora chegou, Playboy. Mataram o cara, pô. E aí? Estava devendo. Aquele sujeito lá de Goiânia? É, um tal de Christian. Não sei de onde é que ele é, não. Ah, ele subiu morro cheio de moral, querendo dar ideia. Os caras não devem ter perdoado. Desceram o aço. Morreu mesmo? Ah, não tem cinco minutos. Mas sim, louca. Renato! Renato! O que é isso? Oh, meu amor, desculpa. Anda, Ravi. Vamos. Lara! Meu Deus do céu! Lara! Oh, meu Deus do céu! O que é isso, Lara? Vó! O Christian andava naquele carro ali! Lara! Eu vi o Christian naquele carro ali, vó! Lara! Vi pro Rio e te perturbou muito! Calma! Era ele, vó! Eu vi dentro do carro! Lara! O Christian morreu! Doutora, por que que meu bebê não tá chorando? Já vou conversar com você, Bárbara. Pelo amor de Deus, por que que meu bebê não tá chorando? Doutora, por que que meu bebê não tá chorando? Tranquilizaram, por favor. Calma, Bárbara. Calma. Respira. Cadê ele? Eu sei que é duro, mas... Nós temos que aceitar. Temos que acalmar. Temos que acalmar. O Renato não chegou ainda, pai? Não, não, não. Mas é que tá uma confusão imensa pela cidade, sabe? Eu acho que eu não... Pai, eu quero te fazer um pedido. Fala, fala. O que você quiser. Quando eu chegar em casa, eu não quero ver absolutamente nada. Nenhuma roupa, nenhum brinquedo, nenhum berço. Eu não quero nada. Eu quero que, pelo amor de Deus, qualquer pessoa tire tudo daquilo de lá, pai, por favor. Também, também, minha filha. Deixa calma, deixa calma. E é, é isso mesmo. A gente vive nesse mundo maluco. Mesmo sabendo que... Vai vir uma onda e vai lamber, engolir tudo. Amor, me perdoa. Essa mulher, ela sempre quis separar a gente. Eu devia ter acreditado quando você disse que o filho não era teu. A sua mãe tá aqui comigo. Eu tô com um exame de DNA nas mãos. Renata. DNA? Oh, oh. Volta pra casa. Oh, 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 oh. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Oh, 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 oh. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Oh, 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 oh. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Oh, oh, oh. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí E aí E aí